Olá pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo pra vocês e hoje vamos começar o vídeo na garagem descabelada com essa cara lavada, cara de sono. Hoje nós pegamos uma folguinha, jogamos as casas todas pro início e meio da semana trabalhamos mais pra poder ter hoje de folga, né? Pra gente poder dar uma organizada aqui e pintar alguns móveis Os móveis que a gente já pintou e anunciou não vendeu ainda, tá gente? Então nós vamos dar um tempinho aí na busca de lixo da vizinhança porque a gente já tá com muito móvel parado aqui, o pessoal não tá comprando, acho que não é época de ninguém tá mudando ninguém tá gastando com isso, então tá tudo meio parado. Vou virar aqui a câmera pra poder mostrar pra vocês Ó, aqui estão as coisas que a gente já pintou, tá vendo? A mesa tá lá, o outro móvel tá aqui e as cadeiras estão ali tá? Então por enquanto tá parado, quando a gente vender a gente conta pra vocês Hoje... Olá menino! Olá pessoal! Tudo certo? Tudo beleza? É, vocês viram aí no vídeo anterior que a gente encontrou essa cômoda aqui, né? Uma amiga minha tava passando na rua, viu? Essa cômoda ficou lá na frente do lixo até a gente chegar pra pegar ela Então nós trouxemos pra casa a cômoda, ela é uma cômoda mais alta, ela é diferente das demais que a gente tem, tá vendo? Ó, as outras são baixinhas, essa daqui é bem altona, a gente vai fazer essa daqui hoje E aí, à noite a gente foi dar uma volta num lugar lá que tinha alguns móveis que a gente pegou essa daqui, ó E pegamos também esse móvelzinho que tá aqui, ó E ele é arredondadinho, tá vendo? Igual essa cômoda aqui Então o que a gente vai fazer? Nós vamos pintar e vamos vender o conjunto, tá? Vai ser vendido esses dois Nós vamos pintar tudo da mesma cor, colocar todos os puxadores iguais E aí, é... a gente vai vender junto Vamos ver se vende, porque tá meio parado o mercado de venda, né amor? Essa semana tá meio devagar É Mas antes a gente mandou mensagem, talvez esse final de semana vai vir o pessoal olhar É A gente quer anunciar pra colocar pro final de semana, pra gente colocar umas promoções e vender, né? Qualquer coisa a gente deixa tudo aqui fora aqui, faz um garagem self Vamos ver o que que a gente... é que a gente não conseguiu pintar tudo, ainda tem muita coisa ainda pra reformar aqui, ó Mas se não, se a gente tivesse conseguido pintar, já dava pra fazer um garagem self aqui na frente, né? Então é isso, gente, vamos começar com essa daqui A gente vai tirar os puxadores, vai começar a lixar e a gente vai pintar de uma cor diferente dos móveis que a gente já pintou, tá? Então vamos ver se vai ter uma aceitação melhor E é isso aí, agora eu vou deixar vocês aqui acompanhando A gente vai começar a fazer a... desmontar, né? Ela tirar os puxadores e tudo E começar então com a lixa... o lixamento E aí Se inscreva no canal 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 Mas é muita coisa amor Olha aqui pra mim É muito mossa pra gente lixar com uma lixadeira Só que você não quer ir lá comprar uma? Não tem que passar a massinha Pra tampar os buracos Não tem que passar com o nosso puxador vai ser diferente? Cadê o puxador? Pra gente mostrar qual é o puxador? Eu comprei, gente, eu comprei um kit no Amazon O Alex vai isolar um dos buracos aqui Na verdade, vai isolar tudo e daí a gente vai colocar só um, tá vendo? E aqui, né? E aqui, né? Acho que vai ter que ser esse daqui, ó, pra combinar Né? Não sei Mas aí a gente vai ver E eu não vou pintar eles dessa vez A gente vai usar prata mesmo, tá? É, depois quando você colocar ele ali fora Porque aqui ele tá bem escuro Aí quando você colocar ele fora a gente mostra melhor E é isso, gente As meninas tão lá dentro com a avó Elas tão gravando vídeo pra vocês Um vídeo bem legal Enquanto isso eu e o menino queremos agilizar isso daqui Porque amanhã a gente quer ir passear com a avó A gente quer dar uma voltinha com o Thor Que a avó ainda não andou, né? E ela falou que tá doida pra andar com o Thor Então, ó, ele vai fazendo aqui E eu vou lá, então, lixando, tá? E eu vou lá, então, lixando, tá? Tchau. 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 Gente, nós vamos ir lá na Hundipo comprar outra lixa, porque tem tudo isso daqui ainda pra gente lixar e com uma só não vai dar certo. Então a gente vai lá rapidinho, a gente aproveita, compra mais uma e daí o trabalho vai render. Então estamos indo lá. Será que vai chover? Vou ter que fazer bem rápido então. Tchau. 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 e usa a mesma lixa, ó. Mesma lixa. É o mesmo número, então tanto faz a lixa, serve numa como na outra. E assim a gente tem duas lixas, né? Duas lixadeiras e aí o serviço rende mais. É. Agora eu vou... Esse daqui já tá quase pronto, ó. Ele só tá fazendo uns detalhezinhos assim, mas não precisa lixar muito, gente, porque aqui a gente vai pintar de um... É, aí pra fazer esse detalhezinho, usa a lixa velha, ó, que a gente usou na lixadeira, então usa ela mesmo, só pra... É, ó. Tipo assim, aqui ainda tem um pouquinho de coisinha assim, ó, de atrito, então a gente não gasta outra lixa, vai usando essas daqui mesmo que a gente vai tirando da lixadeira, assim, a gente vai ganhando tempo. Reutiliza elas. Tá vindo um sol muito forte, gente, aí eu vou aproveitar, vou pegar essas coisas aqui e vou aqui pra baixo, ó. A gente tá montando um espaço pra lixar aqui embaixo da árvore e tá ficando bom. Agora eu vou testar a minha maquininha. E aqui, ó. Tchau. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Então, eu não sei como vai ficar isso aqui na tinta, mas acho que vai ficar legal. Vamos pintar e vamos ver como é que vai ser. Eu vou começar a lixar agora e vamos ver como é que vai ficar. Pessoal, aqui nós íamos lixar, mas aí a gente resolveu passar esse produto aqui, que ele vai soltando, né? É, tá muito grosso aqui, pra não tá saindo fácil. Vamos passar o produto que aí fica mais fácil pra tirar depois. Vai até sofrer, né? Agora quem descobriu isso... E aí 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 Se inscreva no canal Olha lá, gente Olha que rapidez Ai, que beleza Só tem que tomar cuidado, gente Pra quando você for passar assim Pra espátula não prender E não fazer marcas, buraco na peça E estragar a peça Passar bem de leve assim É, vai até embaixo, amor Depois você volta e faz outra linha Isso, olha lá Ó, bem de pertinho Pra vocês verem Aí depois Aonde tiver um pouco mais dificultoso Assim, pra ele tirar Aí eu passo mais um pouquinho Tipo, passou, não saiu Aí eu... Ele foi jogar fora ali, ó Satisfatório, né? Tirar isso aqui Ó, aqui já tá um pouco mais duro, ó Já deu uma secada Eu adoro Ui, que delícia É muito bom, gente Tirar esse negócio E dá pra passar na peça inteira, tá? Se você não quiser lixar Eu acho que ganha muito mais tempo Do que ficar lixando Mas o menino gosta de sofrer um pouco, né Alex? Aqui nos outros lugares Não tem como É difícil passar a espátula Porque é muito detalhezinho, sabe? Que nem aqui, ó Tá tirando, é arredondado Tem que só passar um paninho aqui Isso aí, depois eu tenho que dar uma lixada Não vai estragar Quer que eu passo mais um pouquinho assim? Então agora eu vou terminar aqui, gente Enquanto ele vai lixando aqui, ó Ele já começou a lixar as gavetas Porque nessa parte a gente não precisa tirar toda Aqui precisa tirar toda a tinta Então é por isso que é bom passar É, porque... Agora aqui não É só dar uma lixadinha Só pra tinta aderir Então não há necessidade de remover toda a tinta Todo verniz no caso, né? É, do verniz Ó, gente Então eu vou continuar aqui o processo Pra remoção disso aqui, tá vendo? Ó Como eu falei, tem que tomar cuidado Pra... Pra espátula não prender Porque se a espátula prende Ela causa... Ela machuca a peça, sabe? Ó Aí tem que ir fazendo bem de leve Ó Aí ela vai tirando tudo E eu prefiro fazer com o produto Porque com a lixa É... A maquininha também Não dá pra fazer esses cantinhos assim Bem feitinhos, sabe? Aí o Alex gosta de fazer a mão Mas a mão pra mim Eu acho que machuca muito a mão lixar Essas bordinhas aqui A mão assim Dá muito trabalho Machuca a mão Eu não gosto não Eu tenho unha grande Machuca a unha Ó Aí é só vim raspando, gente Com um pouquinho de calma Tirar tudo Depois a gente passa um paninho Pra remover Todo o excesso que ficou Aí a gente dá uma lixadinha em cima E aí já pode passar o verniz E aí Música 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 E a concentração do bichão é aqui, ó, gente Tá todo concentrado ali, ó, pra fazer a marcação Pra poder botar os puxadores, ó Olha lá, gente, tudo no detalhe Ó, já acabamos aqui, ó, até molhei um paninho Agora eu tô tirando, né, o excesso de pó Aqui na parte de cima, ó Ela já tá toda polida, inclusive com a lixa fina, tá? Ela já tá bem lisinha Não vou mais lixar porque o sol tá pelando na minha cabeça Eu não aguento mais ficar aqui nesse sol Mas já tá tudo certo Aí, como eu falei, agora eu vou só tirar o pó dessas daqui Pra gente poder sentar ali dentro e poder gravar Porque aqui já tá começando a garuar Ó, então agora é só Só tirar o pozinho de tudo e E é isso Aí ele já vai fazer todas as marcações, ó Da onde ele vai colocar Os puxadores, tá vendo? Você vai seguir os mesmos buracos que já tinha, né? A mesma linha de buraco Eu vou usar, aham Vai usar como referência Vou usar como referência aqui Porque fica mais fácil Então eu sei que os mesmos, os buracos que já tinham Então eu fiz uma linha reta aqui Aí eu fiz os pontinhos aqui, ó Daí já Já ganha tempo Porque se eu pintar E depois fazer os buracos Eu não vou ter noção onde tava antes, sabe? Uhum Então eu já vou fazer os buracos e depois pintar Beleza Amor, tá todo mundo pedindo pra gente levar a avó Fazer vídeo de dumpster E a avó tá doidinha também pra fazer É Gente do céu Olha pra esse céu Ui Até caiu o celular Olha pra isso Cês viram que tava um sol na minha cabeça até agora Fechou o tempo completamente Olha só Cês conseguem ver a diferença, né? Dessa parte que tá mais clara Olha Olha o temporal que tá vindo pra cá, minha gente E aí a gente tá que nem doida aqui, ó Eu tô limpando aqui Dei uma passada Uma assoprada, né? Na garagem Vou colocar essas águas aqui embaixo Pra poder a gente entrar pra dentro ali da garagem Pra poder pintar Vou deixar vocês aqui acompanhando um pouquinho Uma cômoda Ai Puxa Deus Agora a gente vai parar, vamos tomar um banho de chuva e a gente vai dar uma bonita da tarde. Gente, com uma chuva dessa, nossa, olha o barulho, amor, não tá te dando soninho? Ai, botar a rede aqui na garagem, dormindo, dormindo. Nossa, tá entrando dentro da garagem, amor, vou fechar, pode fechar aqui. Gente, 10 minutos de temporal, né Alex? Fez a gente correr igual doido, alagou até a piscina. Ai meu Deus, agora acabou a chuva, ó. Olha o sol, olha o sol. Agora a gente leva tudo pra fora de novo pra começar a pintura. Então bora. Tchau. 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 cheirinho bom nossa senhora que cheiro maravilhoso tudo a gente tem cheiro de roupa né amor de roupinha limpa sabe quando você tá lavando que aperta bem que cheiro maravilhoso nossa esse imóvel vai ficar muito perfumado a gente deixa falar mais uma vez aqui porque tá chegando muita gente nova perguntando de que lugar do rio grande do sul o alex é o alex não é gaúcho né amor conta aí pro povo eu sou catarinense na verdade é eu nasci em sã catarina morei lá até os 14 anos aí depois eu fui morar no rio grande do sul meus pais moram no rio grande do sul lá já mas o seu sangue é catarinense é catarina barriga verde ele não é gaúcho gaúcho gente é um apelido que ele herdou por causa do meu pai né todo mundo chamava o meu pai de gaúcho chamava o alex de filho gaúcho filho ó o pessoal falou até na quando a gente mostrou as fotos que você é a cara do meu pai vai saber né que que aconteceu com meu pai com a sua mãe vai saber se eles não pularam a seca meu pai sempre fala que meu pai era caminhoneiro né viajava muito vai saber né mas brincadeira gente é no restaurante a gente ficou no restaurante por vinte e poucos anos né amor quase vinte anos que meu pai tinha restaurante no mesmo lugar e o alex trabalhava lá com a gente foi 15 anos é que o alex trabalhou com meu pai e nesses 15 anos gente todo mundo achava que eu era nora e que o alex era o filho do meu pai vocês acreditam todo mundo sempre achava isso e teve também gente que achava que nós éramos irmãos lembra um monte de cliente achava achava que nós éramos irmãos achava achando que nós éramos filhos do meu pai da minha mãe né mas é isso gente então só para esclarecer o alex não é gaúcho alex é catarinense gaúcho é só um apelido carinhoso alex torce pro grêmio meu pai torce pro grêmio do alex torce pro grêmio a família toda torce pro grêmio só meu cunhado que é do inter o lucas é inter ou é grêmio o lucas virou do grêmio ele era inter mas aí ele viu a decepção o lucas é o irmão da duda 7 anos 8 que ele virou grêmio virou grêmio ele era colorado agora é gremista decepção para o pai dele e e alegria para o tio e para o vô que ele virou grêmio grêmio muita ai glória e pior que os tios dele é tudo colorado não é não o moise foi o tio moise mais que fez pressão ele virou grêmio é o tio moise que é o irmão do meu cunhado ele era gremiço o resto da família do meu cunhado é toda colorada e o moise o moisés ele é gremiça então ele ficou na cabeça do lucas e inverteu a situação agora o lucas é gremiça com camisa e tudo gente mas é isso agora ele já colocou ali na tinta já mexeu bem agora a gente vai colocar aqui nos nossos negocinhos e vamos começar a pintura E aí 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 Música 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 Já demos a primeira de mão de tinta, o móvel aqui, eu e a Mar já pintamos ele, pintamos bem aqui dentro as portinhas Já está ganhando forma aqui, e já começamos a segunda de mão, olha, a pintora, e aí, está fácil? Tá, de boa, boaça! Aqui a pessoa tinha esquecido de pintar esse detalhe assim É que eu fui ajudar ele a pintar o móvel, e o que faltava essa parte? Só a lateral, não ia nem perceber que faltou Não, não, bem discreto Então vamos lá, agora vamos começar a segunda de mão de tinta As gavetas já estão todas prontas, agora vamos começar a segunda de mão Tinta de mão de tinta Tinta de mão de tinta Tinta de mão de tinta Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Eu pintei esse móvelzinho aqui, eu tava pintando aqui, dei a segunda de mão e ela já pintou todas essas gavetas aí. Vocês acham que ficou bem pintado, será? Ficou top. Olha amor, tá chovendo, ó. Então vamos tirar. Corre agora, tudo lá pra dentro de novo que tá chovendo. Simbora. Tá danificando a minha pintura. Se tem algum problema foi a chuva. Ah, foi a chuva daí? Yeah, these city lights are making me wanna be something else that I'm used to. Spending time reminiscing of what I used to be. Not letting go when I want to. Trust me, you don't wanna know, wanna know. How is night after night, night after night, oh. Searching after miracle, miracle. Oh, yeah, night after night, night after night, night after night. Começou a chuva e nós vamos pra dentro da garagem de novo. Esse é o verão da Flórida. Mas agora tá quase. Bom, pessoal, pela terceira, quarta vez, já até perdi as contas. A gente trouxe o móvel, os dois móveiszinhos aqui pra fora, ó. Que agora a gente vai passar aquela partezinha branquinha, sabe? E daí a gente vai limpar bem pra ficar naquele estilo lá que o pessoal gosta aqui, tá? Aqui eles gostam mais desse estilo mais esbranquiçado, como é daqueles dois lá, ó. É amadeirado, assim, dificilmente eles gostam. Mas o próximo que a gente vai fazer vai ser aquele lá igual da sala, sabe, amor? Vai ser um tonzinho mais claro. E aí a gente trouxe aqui pra poder passar agora aqui em cima. E daí a gente já vai colocar os puxadores pra vocês poderem ver. É que aqui, gente, como esse verniz seca muito rápido, a gente tem que fazer em duas pessoas. Uma só não dá conta, tá? Porque na hora que passa ele já tem que vir com o paninho pra polir. Então eu vou deixar vocês aqui pra eu e o Alex poder organizar as coisas. O que você quer dizer para mim? Eu não preciso da sua simpatia. Eu só preciso deixá-te ir. O que você quer dizer para mim? O que você quer dizer para mim? O que você quer dizer para mim? And I got this great feeling that someday I'll be okay Say what you wanna say to me I just want you to leave So I can get you off my mind Gente, tivemos que colocar pra dentro porque começou a chover E aí tava estragando, ó Deixa eu mostrar pra vocês Ele fica um tom esbranquiçado assim, sabe? Mas fica bem bonito, olha esse daqui que lindo Olha como realça a madeira, os detalhes da madeira, tá vendo? E agora a gente vai começar a colocar os puxadores Então pra mostrar pra vocês o móvel prontinho Então pra mostrar pra vocês Gente, olha que coisa mais linda esse móvel ficou Olha só, chiquérrimo, né? Ó, deixa eu mostrar de pertinho então pra vocês verem A parte de cima ficou um tom mais clarinho, como a gente gosta Aqui os puxadores, ó Colocamos o puxador prata Como eu falei pra vocês, a gente resolveu não pintar dessa vez A gente quis mudar um pouquinho Porque a gente sempre faz branco É... Cores escuras com dourado Dessa vez a gente quis fazer em prata Olha só Ficou lindo, lindo, né? Ficou lindo, né? Os puxadores ficam lá Ficou lindo Que lindo que ficou, meu Deus Você gostou, vó? Esse sim ficou lindo Ficou lindo Ficou lindo Mas esse também ficou lindo Ficou bem bonito, ó Combinou até o conjunto Aham, combinou o conjunto Nós vamos vender ele assim então, ó Os dois Bonito E agora a gente vai finalizar o vídeo por aqui Eu vou tirar umas fotos ainda, tá? Eu coloco o decoraçãozinho A gente vai levar eles lá pro office Daí a gente tira umas fotos Pra poder ficar uma apresentação melhor Pra tirar foto, né? Pra vender Descabelar É, olha que tem cabelo pra tudo quanto é lado Esse é o resultado de um dia duro de trabalho Gente, põe móvel, tira móvel Põe móvel, né, vó? É uma correria Faz cuca, faz bolacha Faz faxina E assim vai É, a gente hoje fez faxina Quer dizer, nem foi faxina Foi uma limpezinha É, mas Limpamos, né? É, limpamos a casa E tem bastante pó, sabe gente? Como nós estamos mexendo com a reforma aqui Aí as meninas vêm pra cá E toda hora abre a porta E entra pó pra dentro de casa E aí só passamos pano Vé que as meninas lavaram o banheiro Mas é isso Então a gente vai finalizando o vlog por aqui Espero que vocês tenham gostado Deixa aí nos comentários Se vocês aprovaram Se vocês gostaram dessa cor E nos próximos vídeos Então temos aí bastante móvel ali atrás, ó Muito trabalho Ali, ó E aí a gente vai pintar de outras cores A vó sugeriu uma cor aqui E a gente tem essa cor Então no próximo vídeo A gente vai pintar o móvel da cor Que a vó escolheu, tá bom? Então é isso Um grande beijo Fiquem com Deus Cadê, menino? Vem! O menino saiu correndo, ó Já fui lá olhar pra ver como vai ser o próximo Ah, então tá bom Um grande beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!